MÚSICA Milton abriu a contagem para o São Paulo recebendo o lançamento de Neca. De nada adiantou a saída do goleiro Aguilera. O segundo do São Paulo também foi marcado por Milton. De cabeça ele colocou no canto após a cobrança de falta de Bezerra. O cruzamento alto de Zequinha. Teodoro entrou rápido, mas quem cabeceou a bola foi Milton. O goleiro vacilou e a bola entrou lentamente. Depois de boa jogada no ataque do São Paulo, Daí o Pereira entrou na área, mas foi calçado na hora do chute. O goleiro defendeu como quis, mas inexplicavelmente soltou a bola nos pés de Milton. Estamos mostrando para os nossos amigos telespectadores Os gols de Milton, jovem artilheiro do São Paulo Futebol Clube. Seu primeiro tento marcado contra a equipe do Vila Nova, No Campeonato Brasileiro de 1978. O tricolorá o final. Milton, o novo ponta de lança do São Paulo, recebeu a bola da defesa, Bateu os zagueiros do Vasco e fez o primeiro gol. Viana, mata, Luton, tocou, guardou. Um a ouro no placar. Rápido, Pedro. E foi bem trabalhado exatamente pela presença do Viana. Partiu o Bezerra. Jogou na direita, a Zequinha. Zequinha levantou. Tocou em São Paulo, por ali. Agora vai na trave, agora é gol. Trafalta, ninguém esperava que ela fosse feita com uma abertura Para o lado de Milton, onde estava a Zequinha, totalmente só. Todo mundo aguardava a cobrança direta para o gol de Leão. É tomado alto de clube. Batido o palco, Pedro. Olha o São Paulo. Olha o gol do empate. É gol do empate para o São Paulo Futebol Clube. Gol do São Paulo, este marcado por Milton. 15 minutos da etapa inicial. Um para o América, Hilton, camisa 10. Um para o São Paulo, Milton, goleador, camisa 9. É o São Paulo. Milton experimentou. Carlos guardou. Liga gente aqui no entanto do lance. Inclusive o goleiro Carlos da ponte 3. Agora o São Paulo e a América, 1 a 0 para o São Paulo. Gol de Milton. Dia 5 de outubro de 78. Vamos ver. O gol do João Luiz. X de Zequinha. Cruzamento. Dario Pereira conseguiu pegar. Edu. Agora Edu. Agora Edu. Edu na trave. Que bola sensacional de Edu na trave. Olha aí. Milton. Aí vem Edu passando. Vejamos nessa. Edu cruzando. Olha São Paulo. Milton. É o gol do São Paulo. O segundo aos 29 do primeiro tempo. Milton, camisa 9. Excelente o complemento do comandante de ataque. Vamos lá.